Da fita no sistema, olé Levando o troféu firme, meus braços não são fracos Um santo que defende o time, meus versos são matos Não quero vocês confusos, mas quero vocês, Confúcio Por isso armam minha zaga, toque o Júnior com Lúcio Mas também subo pro ataque, como Edmilson Zagueiros correm, não me alcançam, Z3 é Denilson Não vou esquecer minha origem, tipo Cafu Que é 100% Jardim Reni, e eu sou 100% Grajaú Correndo pela lateral, mostrando potencial Como se fosse Roberto Carlos, tem servo als teró Pernad pausa Corta vento, corta vento corta vento Corta vento, corta vento Corta vento, corta vento Corta vento, corta vento Vem assim, vem assim, vem Vem, vem Uh ordered Uh Uh Yeah Só demorou que agora eu começo fazendo essa rima Como se fosse uma mágica Até porque pra esse cara eu não vou dar nenhuma Abra cadabra, até porque mano Cê sabe que você ganhou, não parou e vai tudo bem É porque você não tem coragem de começar E decidiu não ir além Só que tudo bem meu mano Que eu nem preciso te atacar aqui nesses 30 segundos Porque olhando pra sua cara já dá pra perceber Que seu estilo é vagabundo Mas tudo bem mano, agora eu te mando É papo, onde que tá aí o seu estilo é de vagabundo Só que no freestyle você sabe que não é MV Bill Então vem, porque cê não é tá aqui nesse proceder E se você vir no estilo vagabundo MV Bill Pode vir que eu sou Camila CDB Vem, 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 vem Aê, aê, yo, 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 aê Estilo vagabundo né, yo Estilo vagabundo, agora eu chego no ritmo Até porque agora o assunto não é marítimo Sabe porque eu mantei o meu proceder Quem é você? Pra falar de respostas, a resposta não é você É isso que eu faço, agora eu sou MC Até porque eu faço aqui nem nega ali Eu sou nem nega rei, eu sou um negro que vim aqui Agora eu vou ser 30, mas nem nega que venci É isso que eu faço, ideologia Quando aqui cê não passa Porque o moleque aqui continge Tá que eu sou MV Bill O Bill não tá no B Até porque eu chego e agora a favela vive É isso que eu faço Representa, agora se aposenta Até porque você não é eficaz Cê quer bater de frente Então vem de frente, bate Porque na minha frente cê tem que fazer muito mais Vocês que decidem sem massagem Barulho para Ariel Barulho para o Rick Vita com aquela vontade família Tá difícil de decidir as coisas aqui de cima Barulho para Ariel Barulho para o Rick E aí, vão né? Mão direita para Ariel, por favor Mão direita para o Rick, por favor Caralho, vai ter que contar mesmo, mano Bota aqui, pariu Aê, mão direita para o Rick Permanece aí, permanece 15 mãos para o Rick, certo Mão direita para Ariel, aí família 1789, em Jardim do Gato de Jorge Ariel, assim É isso, é Rick, volta, certo família Vem, 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 vem Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Sabe por que eu mando ideologia? Coisa que você não consegue chegar e desenvolver Até por que você não é MV, Bill Até por que você só tem a Bills no seu PC É isso que eu faço e agora que é ideologia É isso que agora já chega e me acompanha Até por que o Rick sempre faz o gol de placa E o gol de placa agora que eu pego sua placa, mãe É isso que eu faço É isso, ideologia É tipo Djonga Você tá ligado na minha carte O Rick vai chegando em cada verso, cada verso Eu converso por isso que eu chego e faço minha parte Até por que eu voltei É isso que é capaz O Rick tá voltando e agora acaba com esses demente Vem se eu parar de rimar 10 anos E voltar 10 anos Pode pacer Não vai bater de frente É isso que eu faço, ideologia Até por que moleque Agora você tem que se escancalhar Agora se arrepende duas vezes Por ter pisado uma porra do palco E também me enfrentado a batalha Não demorou que agora eu volto e não conto com a sorte O cara quer me atacar usando mais de 10 suporte Até por que meu mano, você falou ideologia várias vezes Mas você não me mostrou nenhuma aqui Até por que você sabe que você não é um bom MC Por que meu mano, falar é uma coisa Fazer é outra fita Coisa que você não tem Então faz um favor meu mano, então cala sua boca Primeiro, não adianta falar ideologia Se você não tem nenhuma pra passar a visão Por que você fala ideologia, ideologia Mas chegou no palco e não passou sua visão Não adianta você falar que você tem ideologia Se você não vai me mostrar aqui sua disciplina Até por que meu mano, eu termino nesse verso Ideologia, ideologia, o cara só ficou no regresso É louco 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 Aê, vamos fazer a votação aí Não tem coisa fraca, não tem coisa forte não Aê, por ordem de rima, família Satisfação aí Barulho para Rick Barulho para Ariel Terceiro, terceiro, certo? Parou aí para que eu paro aí, começa Deixa eu começar aí Ariel, começa Ariel, começa DJ DJ Oh, 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 oh Quando eu rimo meu verso não feira a margem Pediu pra eu começar de novo porque você faltou coragem Até porque meu mano você deixa tudo na minha mão Porque na verdade você não tem visão Você não faz verso, você faz o inverso E hoje no universo eu te expulso do universo É isso que eu gosto, moleque agora vou É porque rap é te elogia muito mais que trap flow Realmente trap eu não tô fazendo Esperando rima boa de você não tá desenvolvendo Até porque meu mano você é ruim Então desce do palco que você não serve pra fazer Não tá esperando rima boa essa levada de você ou essa bossa Agora eu chego e não espero nada Até porque esse é um compromisso de ideias que eu faço Com a mensagem você não consegue fazer isso Tudo bem meu mano só que você se fudeu meu mano Sua expectativa é só um problema seu Eu não tenho nada a ver com o que você espera Até porque eu vim aqui pra animar plateia Você não tem nada a ver Ovas, segundamente parabéns E primeiramente foda-se É isso que eu faço Ideia pega Se aqui você não tem mensagem Então fala as fotos e releva Para a fala de mensagem na contradição Me manda se fuder e acha que é passar visão Primeiramente mano fala a sua boca Porque se vê eu fico a culpa manda a ideia explota Mas tudo bem essa aqui é a magia Eu te mando se fuder Se aqui você manda os versos que é milpinha É isso que eu faço Então releva Se aqui não tem mensagem Então faz dia de cura pra apoiar a pena É isso aí Vamos votar aí Pra ver quem ganhou esse terceiro round aí Por ordem de rima Barulho aí para Ariel Barulho aí para Rick Ariel para a próxima Música Música